Para um salto no Grand Canyon usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa três vezes maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Certo? Então a gente vai desconsiderar a resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Tá, vamos lá. Vamos fazer o que a física exige de nós? Vamos fazer uma representação, vamos pôr no papel, vamos desenhar, né? Então, nós temos aqui o Grand Canyon, certo? E as nossas duas motos aqui, cara, como que eu vou desenhar uma moto aqui? Nossa, aqui ficou bonito. Tem uma moto aqui e a outra moto logo atrás. Então, estão as duas motos aqui. Os dois paraquedistas vão soltar as motos e olha o que acontece. Elas vão cair ao mesmo tempo, certo? Elas vão tocar o solo ao mesmo tempo. E isso é informação que ele nos deu, ele disse isso. E ele até perguntou, por que que isso acontece? As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Poxa, professor, mas ele falou lá para nós anunciado, eu vou até grifar aqui, ó, que uma delas, uma das motos, tem massa três vezes maior que a outra, só que elas chegam no solo juntas. Por quê? Bom, vamos ao lançamento horizontal em si. Vamos lá. No lançamento horizontal, tem algumas coisas que a gente precisa considerar, né? O basicão aqui, ó, que cai praticamente toda a prova, nós temos aqui essa trajetória, né? Um arco de parábola. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa considerar, que a gente precisa saber. Primeiro, no instante inicial, quando t é igual a zero, tá? Nós temos aqui a velocidade inicial das motos. E a velocidade inicial das motos, ela é representada exclusivamente pela velocidade horizontal, vx. Veja, o que acontece com o vetor velocidade conforme as motos vão caindo? Aqui, ó, nesse instante, as motos estão andando para frente, né? Pouco antes delas começarem a queda, elas estão andando para frente. E conforme elas vão caindo, o vetor velocidade vai mudando de direção e sentido, ó. Percebe o que vai acontecendo com ele? E por que que isso acontece? Vamos pegar um ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, bem no meio da trajetória. Vamos supor que nesse ponto nós tivéssemos aqui o vetor velocidade aqui, ó. Lembra que ele vai ser tangente e a trajetória circular, né? Esse vai ser o vetor velocidade nesse instante. Mas, cara, por que que ele mudou de direção, né? Se no instante inicial aqui, ó, ele era horizontal 100%, por que que ele acabou mudando de direção e sentido, né? Mudou os dois. Simplesmente porque existe aceleração da gravidade. Existe aceleração da gravidade aqui, ó, puxando esse cara para baixo, cara. Olha aqui. E aí, o que que vai acontecer? Lá no momento inicial, a velocidade vertical, vamos chamar de vy, ela é zero. Ou seja, a componente vertical do vetor velocidade é zero. Nós temos só vx. Mas, conforme a queda vai se dando, a aceleração da gravidade, que a gente arredonda aqui, né, sempre para, no geral, 10 metros por segundo ao quadrado. O que que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Cara, você tem que saber o que que a aceleração é. 10 metros por segundo a cada segundo que passa. Ou seja, a cada segundo de queda, o que que vai acontecer? A nossa velocidade vertical, ela vai aumentar a 10 metros por segundo. Então, isso é aceleração. A gente tem que saber o que é aceleração da gravidade. Por que que ela é 10, né? Bom, aí tem a ver mais com a atração gravitacional do nosso planeta e tal. O porquê dela ser 10, né? Mas por que que ela é metros por segundo ao quadrado? Metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que metros por segundo por segundo. Significa o quê? Que a cada segundo que passa, a nossa velocidade vai aumentar em 10 metros por segundo, desprezando a resistência do ar. Ou seja, no instante inicial, a velocidade vertical é zero. Só tem horizontal. Só que conforme eu vou caindo, a cada segundo que passa, a minha velocidade vertical vai aumentar em 10 metros por segundo. Então, passou um segundo de queda, o que que vai acontecer? Minha velocidade vertical que era zero, agora é 10 metros por segundo. Passou dois segundos de queda, minha velocidade que era 10, agora, ó, foi pra 20. Olha aí, nossa velocidade vertical, cresceu. Ah, professor, mas e a horizontal? Nossa, deixa eu deixar... É o quê? Deixa eu deixar, é boa, né? Deixa eu colocar isso aqui certinho na vertical. Aí, pronto. Aí a velocidade vertical. Mas e a horizontal? A horizontal não muda, cara. A horizontal vai permanecer. E quem que são? Quem são Vx e Vy? Vx e Vy nada mais são do que as componentes vetoriais do vetor velocidade. Esse cara aqui, ó. Se você fizer a decomposição vetorial desse cara, tu vai achar Vx e Vy. Então, o que a gente precisa entender do lançamento horizontal? Se você entendeu isso, você dominou o negócio. Porque depois você vai precisar saber quatro fórmulas só. Quatro fórmulas você resolve qualquer exercício da cinemática. Todos eles. Todos. Todos, praticamente, tá? Desculpe. Continuo me recuperando da tosse da semana passada que está braba. Bom, nós temos que saber, então, que na horizontal... Vou colocar aqui, ó. Na horizontal... Deixa eu arrumar a estreia aqui. Na horizontal, nós sempre teremos um movimento uniforme. Quando a gente faz a decomposição do vetor velocidade, Na horizontal, nós sempre teremos movimento uniforme. Isso significa o quê? Que eu preciso de uma fórmula. Só uma. Velocidade média vai ser o deslocamento horizontal. É o deslocamento escalar pelo ΔT, né? Pela variação de tempo. Que aqui no lançamento horizontal, quem que é o ΔS? É esse cara aqui, ó. Esse é o ΔS, que a gente vai deixar claro que é o ΔSx, né? E a gente vai chamar de D, que é a distância alcançada. Qual a distância que a gente vai alcançar no lançamento horizontal, né? Então, a gente vai chamar de D. E o ΔT? Quem que é o ΔT? Ué, o ΔT é o tempo que leva para ele chegar aqui no solo. A gente chama de tempo de queda. Então, nós temos que a velocidade média é distância horizontal dividido pelo tempo de queda. É isso, cara. Mas você percebeu que é velocidade média? ΔS sobre ΔT. Não mudou nada. A gente não está inventando nada. Agora, vamos para a vertical. O que nós temos na vertical? Na vertical, nós vamos ter um... Deixa eu virar o trem aqui. Um movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Olha aí que bonito, né? É uma queda livre, tá bom? É queda livre na vertical. Parte lá da velocidade inicial, né? Parte do repouso na vertical. Quando você solta o objeto, ele começa a acelerar. Ou seja, começa a ganhar a velocidade. Aqui, taxa! A taxa de 10 metros por segundo a cada segundo de queda, tá bom? Bom, se eu estou falando de movimento uniformemente variado, eu estou falando de quais fórmulas? Só tem três, cara. Todas derivam delas. São três fórmulas. Quais são? Vovô ama qualquer coisa com T, né? Eu costumo falar... Vovô ama tetas. What? Criado, professor. Uma coisa dessa, você falar uma coisa dessa... Galera, é só para você decorar. É para você decorar. Você pensa num absurdo desse aí. Qualquer termo absurdo vai ajudar você a decorar a fórmula, tá bom? Aí nós temos a sorvetão. Sorvetão. Eita, tem um motoqueiro animado aqui. Não sei se vocês escutam, né? Quando passa uma moto aqui, vocês escutam? Acabou de passar uma moto braba, cuspindo marimbondo aqui. Vamos lá. Sorvetão, tá aí. ΔS vezes zero T mais AT ao quadrado sobre 2. E nós temos dois vovôs mais duas adoráveis senhoras, ó. Dois vovôs mais duas adoráveis senhoras. Tudo você resolve com essas três aqui na vertical e essa aqui na horizontal. Acabou, cara. Não tem invenção. Quem inventa é o inventor. Você não é inventor, nem eu. Então, não vamos inventar. São essas três fórmulas só. Qual que é a diferença? Que como tudo tá na vertical, tu vai substituir os ΔS que tem aqui, ó. Tu vai substituir por altura, tá bom? Vai substituir por altura. A aceleração é qual? É a da gravidade. O tempo é qual? Tempo de queda. Certo? Acabou, cara. A aceleração aqui da gravidade, ó. Fim. Tá vendo? Acabou. Não tem invenção. São essas três fórmulas. Acabou o lançamento horizontal. E se olha pra elas? Cara, eu te pergunto. Alguma delas tem massa? Alguma delas tá considerando a massa? Tem massa aqui no vovô Matetas, aqui no sorvetão. Dois vovôs mais duas adoráveis senhoras, que é a equação de Torricelli. O Torricelli. Tem massa? Não. Aqui tem massa? Del Tesson não tem. Então, cara, a massa influencia? Não. Não influencia. Esquece. Não influencia. Então, não faz diferença a massa dela ser diferente. Poderia ser um navio transatlântico e um mosquito, um pernilongo morto caindo do Grand Canyon. Se a gente desconsiderasse a resistência do ar, tivesse um vácuo, como é o caso aqui, que a gente pode considerar, né? Eles cairiam juntos, certo? Então, a gente tem que saber. Esse conceito é desse conceito aqui que o Enem quer saber. Então, por que as motos atingem o solo simultaneamente? Porque elas possuem a mesma inércia? Não, né? Se elas têm massas diferentes, elas não possuem a mesma inércia. Entretanto, a massa não influencia. Então, a inércia também não influencia. B. Estão sujeitas à mesma força resultante? Bom, a força que vai atuar nelas é a força peso, né? Se a gente está desprezando o ar. A força peso não é igual porque elas têm massas diferentes. Mas isso influencia elas caírem juntos? Caírem ao mesmo tempo? Não. Não influencia. Letra C. Elas têm a mesma quantidade de movimento? Quantidade de movimento vai influenciar aqui? Nada. Tá bom? Letra D. Por que elas estão sujeitas à mesma aceleração? Hum, interessante, né? Elas estão sujeitas à mesma aceleração? Olha aí. Não estão sujeitas à aceleração da gravidade? Faz sentido. Vamos ver a letra E. São lançadas com a mesma velocidade horizontal. Elas são lançadas com a mesma velocidade horizontal? Bom, o texto fala disso. Foram com suas bases idênticas. Elas deixam a moto ao mesmo tempo. Depois ele não fala que a velocidade horizontal é a mesma. Mas é isso que vai fazer com que elas cheguem no solo ao mesmo tempo? Mesmo que fosse? Não, tá? São lançadas com a mesma velocidade horizontal. É isso que causa? Não. O que faz elas atingirem o solo ao mesmo tempo é o fato delas estarem sujeitas à mesma aceleração durante a queda, certo? Olha aí. Se você olhar as expressões, justamente a aceleração da gravidade que vai influenciar a queda, beleza? Aproveitamos aqui essa resolução que aqui é simples, né? E já fizemos uma revisão de lançamento horizontal. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Vou deixar aqui um vídeo para você treinar cinemática no Enem. Como é que tem aparecido esse assunto na prova. E aqui uma outra aula sobre termologia no Enem, os exercícios de calorimetria, como é que eles caem nessa prova aí, para você continuar os seus estudos. Não se esquece de se inscrever nessa bolinha aqui. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!